Que isso? Olha isso! E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Chainsaw Man. Hoje a gente vai reagir ao primeiro episódio desse anime que eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser. Eu não faço ideia de nada da história, então isso vai ser muito legal porque eu tô sem fisaço. A única coisa que eu vi foi uma página do mangá que tem uns astronautas. Quem viu já sabe o que que é, eu não vou falar muito pra não dar spoiler pra quem não viu. E isso foi um tempo antes de anunciarem o anime, então eu já ia ler o mangá, aí anunciaram o anime e eu falei, vou aproveitar e ver o anime. Então pra gente começar esse episódio, deixa o like no vídeo que me ajuda demais, você faz isso rapidinho, então bota o like aí. E também se inscreve no canal pra não perder todos os próximos vídeos, vai ter act de Chainsaw Man todas as semanas aqui. Além também de todos os outros animes que estão saindo, Bleach, Boku no Hero, Spy Family. Caso você queira apoiar o canal, considere se tornar um membro aí, clica no botão Seja Membro ou ainda no primeiro link da descrição. Os membros têm vários benefícios da hora, confere tudo aí e agora, bora pro react. Bora lá, já começou, mano? Tô muito empolgado. Não sei o que esperar. Tá, mandou a primeira pessoa. Respiração ali. Tô achando que isso aí já é cena do futuro de alguma coisa. Você vai voltar. Caraca, mano, é tipo um artileste da vida. Chegou o bebendo em casa. Tô achando que isso aí já é cena do futuro de alguma coisa. Tá bom, é isso. Mano, eu tô vendo que a animação vai ser linda, linda. No trailer tava muito bonita. Ele vendeu mesmo? Caraca, ele vendeu o rim, mano. Que isso? É tipo uma piada. Vou ter que vender um rim? Ele realmente fez isso, né? Caralho! Nossa, ele tá na merda. O que é isso? O cachorro tem uma serra na cabeça, mano. Diabo morto. Tem diabo, então, mano? Ah, o cachorro é tipo uma serra mesmo. Tá, eu já não sabia que tinha essas paradas aí, mano. Tem diabos, então. Vai ser os monstros do bagulho. Opa, opening. Pessoal, opening tá num vídeo separado, então clica aí no card pra ir lá que tá foda. Matou o bichão. Diabo do tomate, mano. Puta merda. Caraca, velho. Dá pra ver que ele tá na merda, mano. Eu achei muito legal o cachorrinho. Porque ele é tipo um cachorrinho e uma arma, tá ligado? Ah, a dívida veio do pai dele. Ah, o cachorrão diabo. Yakuza, caraca, várias informações já. Interessante. Nossa, aí os que ele tão tirando também, né? Puta merda, mano. Pô, fiquei com dó dele, mano. Foi inteligente. Ele foi inteligente. Mano, eu acho que eu vou gostar do protagonista. Isso. A boca? Ah, a boca do bicho. Caramba, mano. O pai dele... De maluco, parece uma idiota, né? Da Yakuza. Aí o pai dele ia ter morrido e deixou tudo na merda pra ele. Sempre anime, né? O pai morre. Quando for ver, o pai dele era um foda, tá ligado? Isso. Traçar? What the fuck? Isso é ele? Que criança? Caraca, mano. Até amanhã! Até amanhã! Pô, louco, mano. Imagina isso. Que pesado, véi. O cara acabou de perder o pai que se enforcou. Mano, esse começo tá muito foda. Tá muito foda. Ah, foi quando ele conheceu o cachorrinho. Ah, ele tá machucado. Ah, ele tá machucado. E, por favor, não. Não, não. Tá muito foda. Não. 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 Olha, eu quase chorei aqui, mano. Fiquei emocionadinho. Que foda, mano. Pô, eu tô muito... Nossa, eu tô fritando. Tô achando da hora, mano. Eu tinha muita expectativa, mas eu queria que eu ia com a expectativa baixa. Eu tô gostando. Mano, mas esse cara é um desgraçado, tá, velho? O moleque tá na merda até hoje, ó. Quantos anos passaram ele? Eu não consigo pagar o cara. Eu sou pronta, mano. Eu sou pronta. Sangue? Ai, mano. Ele tossiu sangue. Ai, cara. Esse moleque é todo zicado. Puta merda. Ele tem uma doença no coração. Que da hora, volta a cabeça. Ah, velho. Eu tô muito feliz, velho. Que da hora, mano. Assim, sei que tem a parada do Homem da Motosserra, né? Eu acho que ele que vai pegar o Homem da Motosserra. Eu não sei se é outra pessoa ou se é ele. Provavelmente ele tá na capa pro protagonista. Então, em algum momento, ele vai pegar a cabeça de Motosserra? Vai se transformar? É uma máscara? Eu não sei o que vai ser. Nossa, vamos fazer alguma coisa com ele. Ah, eu não acredito. Mano. Ai, velho. Deu no cachorro junto, velho. É um bichão? Que isso? Caramba. E a coisa inteira virou zumbizão? Mano, o quê? Tem zumbi? Caraca, aqui tem zumbi, mano. Isso eu não sabia, não. Mano, acho que agora é que vai acontecer alguma coisa pra ele. Eu não sei o quê. Por que é que ele se funde com o cachorro? O cachorro tem a Motosserra, né? Aí, aí, vai tomar, vai tomar. Ai! Ai, caralho! Ai! Que isso, mano? Que isso, mano? Cortou só o impacto ali no final. Mano, que cena pesada, velho. Caraca, mano. Que isso? O que que eu tô assistindo? Tem um monte de facada nele. Ele vai se fundir com o cachorro. Não tem outra coisa, eu acho. Ó, jogar o corpo dele aí. Ó. Cabeça dele, mano! Tá foda, tá foda, tá foda. Ah, mano, tá muito foda. O cachorro vai fazer alguma coisa aí. Agora que ele deu uma sugada no sangue. Ó. Ó. Ah, é isso. Ele vai se... Ah, ele vai pegar o corpo do cara. Ah, ele vai se livrar da dívida também, né? O diabo lá pegou e a coisa inteira. Esse diabo é mó bonitinho, mano. Ele vai fazer isso agora. Olha, tá voltando o corpo dele. Ah, ele tinha cortado tudo, mano. Que bizarro. Que... Que isso? O fogo tá pulsando. Ó, falou! O que é isso, bicho? Fala. Cuidar meu coração. Que da hora! Nossa, que da hora! Ah, ele não fez sair com a cabeça, bugada. Ah, ele se transforma. O olho dele voltou também. Putz, mas tá cheio de zumbi. Mano. Eu já entendi. Ele puxa a cordinha e sai a serra. Ele se transforma sempre assim, talvez. Agora vai ser a cena foda, fica vendo? Não, eu já entendi. Ele vai puxar. Ele vai puxar. Ele vai puxar. Ixi. Vai acontecendo. Estão comendo ele de novo, mano. Pô, não é possível. Nossa, o cérebro dos zumbis ali é muito foda. Barulhinho. Vai matar todo mundo. Ah, é isso mesmo. Ele se transforma. Ai, rasga a mão dele, velho. Nossa, ficou muito foda. Apreugas. Caraca. É um clássico, né, mano? O protagonista tem poder do bicho que é o inimigo. Tem poder de diabo. Aí. Pô, a animação tá linda, tá? Tem vários momentos em 3D que eu não sou fã. Mas tá de boa. De boa, tá. Muito bem feito. Ai. Nossa, tomou na cara. Caraca, velho. Que isso. Olha isso. Caraca, mano. Dá uma vibe meio Wolverine, né? Rasgando tudo. Que é até mais foda, mano. Olha isso. Ele sai cortando os malucos de serra. Nossa. É, não tem censura nenhuma não, mano. O bagulho é bruto. Assim. Se tem censura de um mangá, eu não sei, né? Mas tá brutão assim, velho. Ele vai cortando no meio o bagulho. Barulho de motosserra é foda, né, velho? Fica um efeito muito da hora no anime. Caraca, mano. Nossa, olha essa cena. Pô, que cena foda. Caraca, tá muito foda. Os zumbis pararam. Vai matar todo mundo. Vai matar todo mundo. Aqui, ó. Pô, ele tá ficando maluco também, hein, velho? Olha isso. Caraca. Se ele puxar, ele se destransforma? Será, mano? Assim. É uma serra do meio da cabeça dele, né? Tá ligado? Dá a mão também. Mas acho que ele deve ter poder de regeneração, sei lá. O diabo meio que consertou ele, então... O posta. Ah, essa cena é do trailer, ó. Lembra de espézinho. Pô, essa menina aí não é a... Todo mundo fala? Eu acho que é. Não tenho certeza. Nossa. É, ela sim. Será que ela é tipo uma detetive? Ela é fodona. Vai dar uma mitadinha aí. Você... Você não tem nada. 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 Isso... Você já fez. Ah, ele volta normalzão. Esse aí é tipo uma gosma. Olha. Ah, os diabos conseguem possuir também. Ah, ela é uma caçadora de diabos do governo. O que é isso, mano? Ah, ela é uma caçadora de diabos do governo. Ah, ela é uma caçadora de diabos. Ah, ela é uma caçadora. Ah, ela é uma caçadora de diabos do governo. Ah, ela é uma caçadora. Comia nada, velho. Acho que vai acabar agora. Ó. Da hora, mano. Achei muito louco, tá? Gostei muito do primeiro episódio. Acho que foi um episódio perfeito aí pra início, sabe? Pra apresentar tudo. Eu não vi se já tem engine, mas se tiver, vai sair num react separado. Então, ó. Clica no card aqui. Se tiver, tá aqui, ó. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. Eu achei um episódio super legal. Tô muito, muito ansioso pra ver os próximos. Tomara que seja foda. Tem que continuar assim, mano. Então, ó. Se inscreve no canal pra não perder todos os próximos vídeos de Chainsaw Man. Deixa o like aí que vai me ajudar muito mesmo. E é isso aí. Tamo junto e falou!